O salário hoje não é paga mensalmente, igual ao salário. Na verdade, a gente não sabe quando vai receber. Por exemplo, tá pra sair as duas últimas dezenas de maio, a gente já tá em julho. Se eu tivesse contando com esse dinheiro, por exemplo, pra pagar a conta, eu já tava devendo rios de dinheiro. Então, assim, o interessante que eu acho da diária operacional é Ah, eu quero comprar tal coisa. Eu vou juntar o dinheiro pra comprar essa coisa. Ou eu quero guardar o dinheiro, eu tenho um objetivo, eu vou usar esse dinheiro pra esse objetivo, eu vou juntar. Mas pra contar com ele hoje, assim, adentro do seu orçamento, não tá. Então, o salário é só o salário mesmo. A diária realmente, o que o nome diz, é um extra. Se o cara deixa ali a diária pra ela somar junto com o salário, como aquele dinheiro mensal pra renda dele... Ele começa a se perder porque teve diária de governo da Copa, eu não recebi. Já ouvi essa história aí, que até nunca saiu, né, da Copa? É, nunca saiu as diárias, né. Então, se você contar com isso, e ainda tem, por exemplo, nada contra, eu até admiro quem faz. Porque é um cara honesto. Não tá pegando suborno na rua. Mas tirar bico, né, que aparece muito bico pra pessoa tirar, né, de segurança. Mas, o pessoal, quando eles perguntam, eles querem saber se dá pra viver, assim, razoavelmente, com esse salário de soldado no início. Olha, assim, eu acredito que, no meu caso, por exemplo, eu hoje não pago aluguel. Então, já é uma despesa a menos. E minhas filhas, tem a questão de escola e tal, eu acredito que se for uma pessoa que a única fonte de renda é o salário, que precisa pagar a escola, plano de saúde. E aluguel, realmente, vai ser um orçamento muito apertado. É aquela história, você tem que se organizar e sinto o que você ganha, né. Não dá pra viver muito folgado, não. Eu, particularmente, faço dinheiro profissional, porque é como eu complemento as coisas que eu quero comprar. Mas, é um salário inicial, né. Hoje, o bom da nossa profissão é que a gente sabe que tem uma progressão de... Mas, vocês, é isso que é o próximo passo aqui que eu ia perguntar a vocês. Porque a carreira de vocês é um pouco diferente da minha, né. Sim. Como é a carreira de vocês? De vocês, são quatro anos, né, pra sair cabo. Hoje tá assim, se eu não me engano. Não, na minha época eram seis anos... Não, na minha época eram dez anos, né, pra sair. Só que a governadora fez uma nova reestruturação da carreira, acho que ficou sete ou foi seis anos, né. Nossa, eu não esqueci. Sete anos. Só que a gente tem o ex-oficio. O de quem já tava, se eu não me engano, era quatro anos, uma coisa assim. Mínimo, o intertício mínimo. Isso, isso. O ex-oficio... Só que tinha vaga, né. Só que tem vaga. Todo mundo foi a cabo. A gente, a partir daí, são quatro anos. Ex-oficio? É, e aí no caso, quando vocês vão sair cabo? Hoje são sete anos. Inclusive, tá, tá, essa questão aí... Da luta de vocês, né. Isso, pra ficar quatro anos, que se eu não me engano, é o que, pra quem já tava dentro da polícia militar, foi o que modificou. E o que, pra gente que entrou, não modificou. Então, eu acredito que a gente vai aí, cair pra dentro, pra brigar, e eu acho que dá certo. Você tem o ex-oficio, como a gente tem? Para. Por exemplo, de cabo pra terceiro, de terceiro pra segundo? Tem, sim. Se chegar, dobrar, né, o intertício, aquele tempo máximo, aí vai. Eu acredito que seja assim. É que eu não sei nem direito como funciona. É, porque, por exemplo, eu acho... Não, eu acho que tem alguma coisa faltando pra vocês, na carreira de vocês. Eu acredito que essa questão dos sete anos... E eu acho que era o ex-oficio também. Eu nem sei direito. Porque parece que... Eu não tenho nem muita propriedade, eu não me lembro bem. Tem que trazer um soldado aqui pra falar dessa luta de vocês. É bom vir da Assembleia. Pra... Ou da Associação, quer dizer, da Assembleia. Pra equiparação. É porque a Associação o povo não gosta muito de ouvir, mas... Ultimamente eu tô tão, assim, eu tô tão na rua, na questão de serviço, que eu tô muito, muito alheia nessas informações, realmente. É, eu sei o seguinte, que com nove anos eu fui cabo, ia ser com dez. Quatro anos, quatro anos eu vou a terceiro. Eram seis. Nesse governo caiu pra quatro. E depois de terceiro serão três. Três pra segundo, três pra primeiro, três pra sub. E eu acho que é do país, eu gosto de falar que é a melhor carreira. Mas o pessoal me critica, porque eu acho que... Ah não, nossa carreira eu também concordo. Porque um sub aqui ganha mais que um capitão no Ceará. O sub aqui ganha... A diferença, acho que não chega nem a mil reais com relação ao sub da PMDF. A diferença da gente aqui pra chegar a sub. E eu acho que vocês... Acho que vocês se dependendo, acho que com quase 15 anos você vai chegar perto de sub. Se eu não me engano é por aí, viu? Acho que é 16, 15 anos, 16 anos, uma coisa assim. E tem também a questão da reserva integral. Tem muitas comentários aqui. De uma maneira geral, sabe? Quero se reparar hoje pra olhar a situação que a gente vive. Que é a questão de... Nada de desempregados, né? Que houve aí com essa Covid e tal. O nosso emprego nem é ruim. Nem paga tão ruim assim. Entenda no sentido que eu tô falando. Eu agradeço a Deus todo dia. Entenda. Claro, podia ser melhor. Podia ser melhor. E a gente tem que lutar pra melhorar também. Só que a gente tem conseguido já muita coisa. Só que aquela história, nada vem... As coisas na PM, principalmente, vem a passinhos de tartaruga, né? Ah. Tá vindo, mas tá vindo devagar. Mas eu acredito que ainda pode melhorar muito. E acho que vai sim melhorar. Eu sou muito otimista nesse sentido. Mas como eu tô dizendo, se a gente olhar de uma maneira geral, hoje, as pessoas aí que trabalham de sol a sol, às vezes, pra receber um salário mínimo... E menos. É difícil encontrar quem ganha um salário mínimo hoje. Vai dizer que eu vou tá reclamando que eu ganho ruim? Eu não posso. Eu vou tá sendo hipócrita. Sabe? Hoje, hoje, hoje eu vivo assim. Ah, eu sou um soldado da polícia militar. Já escutei alguém dizendo assim pra mim. Tu estudou tanto pra ser soldado da polícia militar? Sim. E sou com muito orgulho. Como eu disse pra você... Chafa, mãe. Era o sonho da minha vida ser soldado da polícia militar. Só de pertencer a essa instituição. Viste essa farda é uma coisa que eu amo. E eu orgulho. E, nossa, eu defendo essa farda demais, sabe? Tem gente que não presta na polícia? Tem. Mas tem em qualquer... Como em todo lugar. Vai ter médico que não presta. Tem padre que não presta. Tem em todo lugar. Tem pastor que não presta. É do mundo. É do ser humano. Sempre vai ter o bom. Vai ter pastor pegando propina. Vai ter... Tudo. Tem de tudo nesse mundo, sabe? Mas dizer que eu ganho ruim não ganho não. Ah, eu quero... Eu quero viajar ali. Passar um final de semana fora. Tudo bem. Eu não posso agora dizer. Ah, eu vou viajar. Mas se eu me organizar direitinho, eu consigo ir. Ah, eu quero... Hoje eu quero comer camarão. Sei lá. Dando um exemplo. Eu posso ir comer um camarão se eu quiser. E... Eu quero comer uma pizza hoje. Comer assim. Posso ir comer uma pizza. Eu, pra mim, a ostentação hoje é isso. É eu conseguir pagar minhas contas em dias. Comer uma coisa indiferente se eu quiser, sabe? E dormir com minha cabeça tranquila, sabendo que eu tô tendo meu dinheiro de pagar o que eu devo. De viver. Sabe? Eu, pra mim, hoje, na situação do nosso país, é a minha ostentação. Ser concursada. Ter a estabilidade em um concursado. Era o que eu mais queria na vida e hoje eu tenho. Agradeço a Deus todo dia. Exatamente. Eu vejo muitas vezes... É... Muita gente reclamando. É... Reclamando de barriga cheia. Há dois anos eu não tinha nada disso que eu tenho hoje. Entende? Então, eu tô no céu. E vai melhorar muito. E, às vezes, tem muito da questão da educação financeira também. Tem gente que não sabe lidar com as finanças. Ou seja, o cara... Pega dinheiro, dá chamar e quer ganhar. O cara é soldado, aí é promovido a cabo, aumenta quase mil reais. É promovido a sargento, é promovido a sub... E nunca melhora de vida. E o cara reclamando que ganha pouco. Né? Pra o cara que é desorganizado, ele nunca vai... Vai aí, achar bom. Eu acho que tem muita coisa pra melhorar. Mas, também, eu acho que o serviço público não é pra gente ficar rico. Se você quer ficar rico, vai empreender e vai fazer outra coisa na sua vida. Porque, pra mim, nem juiz deveria ganhar o que ganha, né? Tem o chat aqui, a Rayane Teixeira. Ela fala que é um orgulho ser policial militar. Pegando o gancho do que a gente tá falando. Mas não devemos jamais deixar de lutar pelas melhores condições de trabalho e carreira. E equiparação salarial.